Criança e cachorro latino, é caminhão descendo. É um arrolo. É dois camisões. É um cenário da família brasileira. É boa vista, né, cara? É boa vista. Rapaziada, é linda na ação aí, o Junho. O amigo aí. Como é que teu nome é, meu? Ô, Rafa, é Léo, Rafa. É Léo. É o Léo. Olha aí, vou mostrar o visual, Rafa. Oi? Olha só. Olha aí o visual, Rafa. Olha, mostra pra ver se a galera que você tem lá. Tem um campo lá no meio. Dá pra ver, tem um campo lá no fundo que é o casquetinho. Ó, Elin com a pipa aqui, rapaziada, ó. Pipinha do Elin versus a raia branca aqui, ó. Aí, ó. Olha a cara dela, olha a cara dela. Ô, morro. Tomou a barrigada invertida, filho. Aí, rapaziada. Vou pra Lajilau. Tem jeito. Tem uma galera aqui também que eu tô no pipa. Me dá aqui a pipa. Vou pra ele me gravar. Eu trouxe um amigo aí, cara. Eles são daí. Eles são do Pipa Combate. Não, eu não quero saber nada, ó. Ele é alemão assim, mas não é gringo, não. O pessoal tá achando que o Rafinha é gringo, rapaz. É gringo lá do Quitandinho. É gringo lá do Quitandinho. Gringo do Quitandinho. Não, agora é do Sambar. É que eu vou tirar a foto pra vocês botar os peixes aqui. É isso aí. Tem que tomar cuidado pra não queimar a tela. Tem que tomar cuidado pra não queimar a tela. Tem que tomar cuidado pra não queimar a tela. A velha tá muito falta. Aqui, deixa eu falar com você. Aqui, deixa eu falar com você. A velha tá vindo desesperada aí, ó. Vindo a cabeça aqui, ó. Tchau, garoto! Já era! Já era! Agora foi, garoto! Tchau garoto Agora foi garoto Tchau garoto Eu pensei que não tava na linha Tempo de deixar virar amanhã Será? Aí rapaziada Mano feijão Na atividade Não tem jeito Aí a verde tomando feijão lá Faz o laço de gente grande Tá todo mundo apostando em tu aqui Rapaziada Valeu, valeu Tu já voou Representa Anjim O cara não tava nem olhando Essa é do Anjim Vai representar Menino Anjim, dá um joinha pra rapaziada Esse moleque é revelação aqui do bairro É Anjim, né meu? É Anjim, é Anjim A raia do moleque aí Lembra muito a raia do Charlie Brown Toda cheia de furo Toda... Mas tenta colocar aí O vento tá ruim Pode ser que represente Olha, olha É o moleque sabe soltar, tá? Porque essa pipa tá sistemática, tá indo Pat, o que tu arrumou, Pat? O Anjim não conseguiu colocar, mas ele já lançou outra Olha lá É laranja tua? É Que pipa é essa Anjim? Lápis de 50 Lápis de 50 E essa flechinha branca lá em cima Puxa ela Aí tu pega a carretilha Ô Anjim, esse bebê vai rapar aqui no fim Ó, ó, ó Pior que vai mesmo Ó, ó, ó Oi, já foi Anjim Não foi não, Anjim Não foi E agora pra lá Te levou Lindo É linda a pipinha laranja aqui, ó Gente, eu vou lá, lá, dar banho na dúvida Olha lá, cortou bonito, tá? Não sei se deu pra ver, rapaziada Pô, que tem teado, hein? Ih, vai pegar na outra, Linn? Cortou, olha lá Lotada, olha lá Boa, Linn, boa Cocô, vai pro cascatinho fazer xepa Não, não falha nunca Olha o lação, rapaziada A Erika falou que amanhã vai mandar dela Já fatiou Tentei pavar, não falha, rapaziada Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tem que ter esquece, pedeado Olha o mantidão, hein Tem mais Tem mais É o Richard Ah, mentira, de novo? Agora tu voou Agora tu voou Fala lá, ele parou o dedo, tá? Parou o dedo Ele fez nada Parou lá embaixo, mano Ele fez nada, fez? Acho que ele parou o dedo, parou o dedo Fez piato, pô Deixou ele se suicidar, ó Mérito pra um amigo lá Se vigente Aí, rapaziada Presente do Brennictop Vou lançar agora Ih, rapaz Sistema de aqui Anjim, vai cortar o rapinho, anjim? Ô, anjim, aí não, hein, anjim? Amarela? É, aqui Ah, tá É que tá meio ruim de ver Ah, eu não puxo, não Eu laço de qualquer jeito Ah, puxa com um X, tá? Ó, e o X dele gruda Aí, rapaziada Vamos que vamos É, ali na atividade Céu infestada de pipa Kissamã Não tem jeito Breni na área aí também E rapaziada Também tem mais dúvida Se afasta Aí Hoje é da escadaria, rapaziada Coloca a carretilha na escada E vamos que vamos Mas já tá no alto, Fih Qual que é a tua, Elinha? Verde? A pipinha aqui na minha mão Ih, caraca Ih, Elinha Vai voar lotado, hein? Aí, Elinha, aí, Elinha Cortou, cortou No dedo, velho Ih, rapaz Cortou marrom Isso, é o lixo O clima tá O clima tá insano Quer fazer o showzinho aí? Que é difícil de colocar O vento gira Tem uma parede aqui atrás Ó, o vento não bate aqui Tem que passar dos fios pra subir Tá o vento, né? E o Breni, ó Ó, o Breni é o rei da vergonha Não tem jeito Ó Ele deve tá com os braços Até latejando Já deu pra cima Três de bicada O vento é assim é ruim, pô Te explica aí Tá bom o chicote da hora? O vento é que vai pra todos os lados Então bora então, mano Aí, laço bonito ali Pipa versus pipa Já acertou o rodamento Você tá puro Tá por isso Tá maluco Ó, os caras da rua lá embaixo Tá maluco Não, fica brabo não Já dá um take Já tem, já tem um aqui Uma azul também Agora tu tem um outro Agora é verdadeiro Olha lá Olha lá Que não? Tu vai ver que vai ter um monte É claro que tem, pô Ô, hoje tem vídeo Hoje tem vídeo sim Sabe por quê? Porque eu tô aqui E eu faço vergonha, Rafinha Mostra pra ele Hoje vai ter vídeo sim Eu quero ver quem é que vai voar Rafinha Hoje vai ter vídeo Porque eu sou ruim Rafinha, tu entendeu essa? Entendeu essa paródia, entendeu? Hoje vai ter vídeo Claro que vai, pô Porque eu vou voar 15 Eu vou voar 15 Agora é o seguinte Se eu cortar uma, Rafinha O dia para Se alguém voar pra mim Já se prepara Que eu grito mesmo Ó Ó, ó Isso aí, Rafinha É, acho que ele já sabe Que eu sou ruim Foi, rapaziada Tem uma matagalha aqui Que tá brava Ó, ó Já tá vindo lá, ó Duas, tá vindo duas, tá? Ó, o maluco cortou uma aqui Hum, boa, boa Amigo do cima ali já cortou Truco lento, hein Truco lento Acertou um por chão Chama, agora ameaça pra mim Agora é tua vez, pô Não, não posso começar Eu tenho cinco minutos de comemoração, pô É botar pilha e voar Vai, vai, vai Para de ser um saco, pô Olha lá, vai ele, vai ele Ih, Brenninho Mas, cara, saiu da mão Cortou lá Hoje tem vídeo, pô Tá maluco Hoje tem vídeo mesmo Voou pro pior do mundo Se afasta, filho Pera aí, Rafinha, calma, calma Olha lá Ninguém fala lá Olha, que silêncio Que é isso Carinho, que sabão Carinho, que sabão Vai, bora Foi outro, amigo, passou outro Que é isso Dá tchauzinho pra câmera aí Dá tchau É ruim Voa pro Brenninho, mano Que que é isso Cara, lixo, capulho da mão Já é do morro do outro lado Que tá buscando Eu? É que tu tá lá Passou lá Ih, Brenninho Pode pôr lá Grudou a linha Que cambalhota Não, tu vier a cambalhota É a cambalhota Sensacional Vamos abrindo, suspende aí Ixi, deixa eu levantar Aqui Eu pisei na rabela aqui, sem querer Aí, Aline Aqui, ó Aqui, ó Aqui é a dificuldade mesmo, rapaz Tem jeito aí Essa escada aí é sistemática Ele cortou o cara Cortou na sorte Quase que tu ia cortar ele Se a Ninha não garra no canavial A Ninha garra no meio da cola de açúcar, velho Tá maluco Aí, tem que ter destreza pra colocar Não tem jeito Ó, que bagulho, né? Já foi, filho Tem uma aqui, ó O meu chicote gigantesco, entendeu, filho? Aham Muito grande É, se tu descer na laranja, já é Ó, já puxou Agora, agora dá Olha aí, a Tênia O problema é azul com chicote A problemática é assim Tem uma pipa aqui em cima Tem muita, muita pipa Cortaram a parada aqui em cima Ih, rapaz, transparente Caraca Passou transparente aí, Aline Tá pegando nela? Não, tava não Pareceu agora Caralho Doideira Essa tava subida, né? Isso sim é cultura, Rafinha É isso que o Brasil quer ver Eita Olha aí, olha aí Ui, ui Já era, ele em boa Caiu o caminhão Que isso? Botou pra rodar Ele tá mais calmo Agora, agora Agora foi com a laranja Abriu o laço Bora, Aline Ele tem que descer, pô Ele tem que descer Bora, vinha Para de fazer esse negócio de virar, pô Vira, pô Faz um Y, um X Bateu O Elinho caiu junto O Elinho caiu junto Foi os dois Mas foi com quem? Não, foi pra lá, Aline, ó É agora Só me salve, rapaziada Tranquilidade no Magu Vida, viga, 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 viga Tchau.